O que você quer de novo? Nossa, senta lá. Claro. Entra. Senta. A que devo a honra? Nós precisamos ter uma conversa séria, Joab. E sem sarcasmo. Por favor. Joab. Você tem um problema. Olha quem fala. Eu vim aqui tentar te ajudar pela última vez. Tudo bem, Davi. Me ajuda, então. Você carrega muita raiva, Joab. E como você não se desfaz dela, você fica acumulando ódio. Contra todos que erram. Contra você. Davi, deixa eu te falar uma coisa. Eu não te odeio. Mas tem mágoa de mim. Claro. Claro. Você toma umas decisões que, sinceramente, fica difícil de entender. E você? Nunca tomou decisões? You. E você? Eu? Eu? E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto